Sabe aquelas animações de componentes montando, produtos explodindo, que são legais aí que a gente vê pela internet? Eu vou te ensinar a fazer isso no Fusion 360 e você vai ver quanto é fácil. Bora lá! Fala, gente! Tudo bom? Meu nome é Rafael Baixo, eu sou designer de produto e hoje eu vou te mostrar como você anima componentes, objetos dentro do Fusion 360. Então, antes da gente ir pra lá aprender, eu vou pedir que você dê seu like e se inscreva no canal porque isso ajuda demais a gente continuar trazendo esses conteúdos para você. Então, vamos lá, pessoal. Esse aqui é o projeto que a gente vai usar. E o que vocês vão precisar para poder fazer esse tipo de projeto com animação? Vocês vão precisar, primeiro, de ter tudo separado em componentes. Então, tudo aqui são componentes diferentes. Eu tenho já uma montagenzinha aqui. Apesar de eu ter essa montagem, ela não vai funcionar na parte de animação, infelizmente. Aqui, vocês vão ver que na parte de baixo a gente tem a nossa timeline, que é a nossa linha do tempo, como o nome diz. Então, tudo que vocês colocarem de recurso aqui, de movimentação, de votação, vai estar aqui embaixo. Vocês vão ver que está com essa opção aqui ligada. E o que é ela? Basicamente, se você movimentar a sua câmera, ele vai entender que você está querendo animar a sua câmera, sua visualização. Então, você pode deixar essa... Eu indico que vocês deixem essa visualização desligada, tá? Então, deixa aqui assim para que você não faça movimentos de câmera quando você estiver fazendo a sua animação. Isso vai dificultar um pouco o seu manuseio da sua animação. Então, deixa para fazer essa parte para depois. Aqui, a gente tem os nossos recursos de movimentação aqui, tá? Você pode fazer a explosão, que é o que a gente vai querer fazer aqui, só que eu vou fazer manualmente, depois vou mostrar também a forma automática e vocês vão conseguir trabalhar de acordo com o projeto de vocês. Vamos fazer primeiro na forma manual e depois a gente faz na forma automática para vocês conseguirem editar tranquilamente, tá? Então, aqui na parte de baixo, vocês vão ver que a gente tem esse íconezinho aqui, que basicamente é o nosso estágio inicial. Então, é aqui que vai começar qualquer tipo de movimento. Então, a gente pode movimentar as peças para fora, porque a gente quer como se ele estivesse montando, tá? Então, eu vou selecionar o componente, aperto o M, que é esse recurso aqui, o Transform Components, e a gente movimenta para fora, tá? Simples assim, não tem muito mistério. Aqui é só selecionar o que você quer, pode segurar o Shift, selecionar todos os componentes que você quer que se movimentem, arrasta ele para onde você quer que comece a animação. Só dá OK, a mesma coisa aqui para trás e por aí vai, tá? Então, a gente vai criando os nossos recursos aqui. Então, aqui os parafusos, tudo bonitinho, tá? OK. E a gente pode movimentar esse aqui também, que ficou faltando, aqui para fora. Pronto, OK. Esse aqui eu quero movimentar rotacionando, tá? E aí tem um truquezinho aqui. Vou apertar o M. A gente quer que ele rotacione, só que se a gente rotacionar aqui não vai ficar legal, né? Porque ele vai rotacionar do meio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mudar o pivô, sete pivô. Eu vou botar o pivô aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, nesse eixo. Nesse buraquinho aqui. E aí a gente pode rotacionar aqui, ó, manualmente. Só tem que dar o sete pivô, ó. Sete pivô. E aí agora a gente consegue rotacionar ele, ó. Que legal. Então, aqui, ó, a gente pode botar ele em 90 graus. Então, fica bem legal, tá? Vou dar OK. E aqui está o estágio inicial da nossa montagem. O que eu vou fazer agora? Eu vou arrastar para frente aqui a nossa timeline e vou começar a fazer as movimentações. Primeira coisa que eu quero que comece a entrar aqui vai ser esses detalhes aqui, ó. Então, a gente pode selecionar esse. Aperta o M e arrasta para lá, tá? Dá OK. E aí, ó, vocês vão ver que já aparece o recurso aqui e aparece o nome do componente. Então, ó, certinho, tá? Então, vamos voltar um pouquinho aqui. E a gente quer que comece já o outro também a se movimentar. Aperta o M, seleciona o componente. Mesma coisa. Bota onde você quer que ele termine, tá? Confere se está certinho. E por aí vai. A gente vai movimentando, ó, e criando as nossas movimentações, tá? Não tem mistério, pessoal. É bem simples. Basicamente, são os recursos que a gente já usa no Fusion, tá? Então, vou dar OK aqui. Tá? Então, aqui a gente vai construindo. E vocês podem, ó, claro, editar, mudar a posição dos objetos, mudar o tamanho também aqui desses recursos aqui de movimentação para ficar mais fluido e ficar bem legal, tá? E aqui, ó, agora vamos fazer... Vamos botar esse aqui para o meio, tá? Então, selecionei, aperto o M. Vocês vão ver, ó, que é bem simples. Ele já basicamente entende onde estava. A gente pode dar OK. Mesma coisa aqui, ó, agora com os parafusos. A gente pode selecionar todos os parafusos. Movimenta eles para o local inicial. Opa, vamos lá. Show de bola. E aí, olha que legal. Os parafusos, eles estão todos indo juntos. A gente pode movimentar eles também aqui, deixar um pouquinho diferente para que eles cheguem em tempos diferentes. Olha como é que fica bacana, tá? E lá atrás, ó, a gente pode basicamente também fazer, para eles estarem chegando aqui juntos, os três aqui de trás. Seleciona, bota aqui, ó. E também podemos fazer a mesma coisa aqui, ó. Movimentar para eles saírem em tempos diferentes, chegarem em tempos diferentes também. Fica bem legal com essa fluidez, ó. Tá? E aí vai faltar só esse último componente aqui. Se a gente selecionar ele, aperta o M. E aí vocês vão precisar, de novo, setar o pivô naquele eixo aqui, ó. Ok. Set o pivô, ok. E rotaciona de novo aqui para 90 graus, tá? Dá ok. É um pouquinho mais pesado esse tipo de movimentação. Vamos ver como é que ficou, ó. Olha que legal. Como é que fica a dinâmica, tá? E por fim, esse aqui que vai entrar. A gente acabou cometendo um erro proposital aqui. Por quê? Faltou essa movimentação aqui, ó. Eu queria botar ela para entrar e travar aqui. Então a gente pode pegar ele aqui, selecionar, bota ele no lugar dele. A gente dá ok, não tem problema. A gente só precisa entrar com ele para fazer sentido antes, tá? Então a gente pode jogar, talvez, um outro componente para depois. Esse aqui, ó, por exemplo, vamos aumentar aqui para o tipo de diletar. A gente pode deixar esse componente aqui, ó, para depois. Tá? Então aqui, ó. Aí, agora ficou melhor. Mas aí não faz sentido que ele está entrando aqui. Então é uma brincadeira, tá? Não necessariamente aqui vai ser a melhor forma possível, tá? É só umas sugestões aí de movimentação que você pode fazer no caso como esse. Acho que não vai nem atrapalhar aqui. Você poderia movimentar também junto esses dois, tá? No caso, a partezinha branca com a rotação daqui. Então a gente tem aqui nossa animação meio que pronta, tá? Agora vamos movimentar nossa câmera. Eu vou vir aqui e vou dizer que eu quero, por exemplo, começar com a minha câmera, terminar com ela aqui. Tá? Então eu vou, ó, voltar com ela para cá, ó. Vou botar View. Clico aqui. Então aqui, nossa câmera está começando daqui. Tá? Então a gente pode deixar ela aqui. A gente anda e a gente rotaciona ela para onde a gente quer no final. Eu quero mostrar ele juntando tudo aqui. Então ele vai rotacionar aqui para a gente, ó. Está vendo que ficou pequenininho? A gente pode aumentar esse deslocamento para ficar uma coisa mais fluida. E se a gente quiser depois, a gente pode dividir esse movimento em duas partes. Então eu quero continuar a rotação aqui para trás para ver isso aqui juntando aqui atrás. Ó. E juntar aqui. Então fica um negócio bem fluido, bem bacana. Olha lá. Então, se vocês quiserem dar o preview, é só apertar o espaço também, ó. Que aí ele mostra bonitinho. Olha que legal. Como é que fica bacana. Super simples de fazer. Não é um programa complexo. Não são recursos muito... Não é um programa próprio para animação. Tem outros programas para isso, como After Effects. Como Cinema 4D. Como o Key Shot. Tem muito mais recursos para isso. Para o Blender também. Mas aqui para você mostrar uma movimentação. Para você mostrar um projeto. Pode ser bem interessante. Porque é muito fácil de você fazer. Tá? Agora, a gente está feliz com essa animação. Vamos partir para outro recurso que eu falei para vocês, que é a explosão automática. Se você quer desenvolver produtos com qualidade para impressão 3D, eu te convido a fazer parte do curso de modelagem para impressão 3D. São mais de 80 aulas e 16 horas de conteúdo exclusivos. E uma metodologia desenvolvida especificamente para esse curso. Vem fazer parte. O link está aqui embaixo na descrição. Se inscreve para a lista de espera. Que as vagas são limitadas. Então, eu vou mostrar para vocês aqui agora o outro recurso de explosão automática. Então, para a gente fazer isso, vamos criar uma outra storyboard aqui. Essa aqui é uma storyboard. A gente pode ter várias outras. Então, é só vir aqui embaixo. Nessa setinha de mais aqui. E a gente tem uma nova. Você pode escolher começar essa outra storyboard de como está essa aqui agora. Ou uma clean, uma limpa. Então, vamos botar uma limpa. Aí ele começa pelo estágio inicial. Vocês vão ver que ele já até pegou a animação que eu estou fazendo aqui de câmera. Olha, sem querer aqui. Foi o que eu falei para vocês. Deleta e tira essa opção. Bom, eu vou selecionar a montagem como toda. Ou você pode selecionar aqui também. Eu prefiro aqui porque aqui a gente tem uma outra coisa que pode impactar. Então, vamos selecionar aqui. E a gente vem aqui. Transforme. Auto Explode. All Levels. Tá? Ó. Legal. Ele já funcionou. A gente consegue aumentar o nível da explosão. No caso, a escala dela. Ou diminuir. Beleza. Parece que está errado. Está errado, obviamente. Mas a gente consegue ajustar. Não tem problema. Vamos dar OK. E aí, pessoal. Aqui que é a sacada desse tipo de explosão aqui. Você pode vir item por item. Esse aqui, por exemplo. Você pode selecionar ele. Clicar com o botão de treito aqui. Edit Action. E aí, você pode posicionar onde você quer. Bota zero. Está vendo? Estava... Vamos voltar aqui. Clica no botão direito. Edit Action. Ele estava indo em menos de 250. Bota zero. Ele volta para o lugar dele. E a gente pode movimentar ele para outro lugar. Aqui, por exemplo. Mesma coisa aqui embaixo. A gente pode ir fazendo essa movimentação, de certa forma, manual. Só que aqui a gente já tem tudo o que a gente precisa para fazer isso. Já está meio que tudo certinho. Então, a gente consegue ter uma velocidade talvez maior. E vai depender de projeto para projeto. Mas, olha. A gente já tem um resultado rápido aqui. Então, pode ser interessante para o projeto de vocês. Então, essa aqui é uma forma de explosão. Então, você não precisa também selecionar... Vou voltar aqui. Você não precisa selecionar todos os componentes. Você pode selecionar só os que você quer. Então, eu posso selecionar só os componentes que, de certa forma, têm algum tipo de relação. Então, esses aqui, eu acredito que eles vão explodir para fora. Então, eu posso vir aqui. On Level. E seleciono eles aqui. Então, eu dou OK. E eu clico no botão direito. Edit Action. E eu repito esse mesmo processo aqui. Tá bom, pessoal? Então, aqui é uma forma também de vocês trabalhar. Então, vamos voltar lá para o nosso primeiro. Só queria mostrar isso para vocês, que é bacana. E a gente vai agora exportar o nosso arquivo. Vamos exportar essa animação que a gente fez. Para isso, a gente vai vir aqui em Publish. Publish Video. A gente seleciona o tamanho que a gente quer. Você pode botar o tamanho do documento. Pode botar o tamanho que você desejar. Vamos botar 1024x1024. A gente dá OK. E ele vai abrir para a gente uma tela para a gente botar o nome do arquivo. E também o tipo do arquivo. A gente só tem, infelizmente, hoje a VI. Então, vai ser esse mesmo. E aí você pode selecionar salvar tanto na nuvem. Que eu não quero isso. Eu quero salvar no meu computador. Aqui no desktop. No desktop download. Vou botar para salvar. E ele vai começar a exportar. Eu já tinha um aqui. Vai substituir. Então, renderiza rapidinho. Porque não está renderizando, né? Não está, de certa forma, calculando luz nem nada. Então, é rápido. Já salvou. Vamos dar uma olhada aqui em como é que ficou. Tá? Olha lá. Show de bola. Vocês vão ver aqui que ele acabou ficando fora do meio aqui, tá? Vocês podem ajeitar aqui. Posicionar no meio. Para tentar pegar essa vista de uma forma um pouquinho melhor. Tá bom? Vamos fazer de novo aqui. Só para tentar travar isso aqui em uma posição um pouquinho melhor. Pronto. Agora está no meio mais certinho. Então, basicamente, é isso. Vocês podem aumentar a resolução. Pode subir um pouquinho mais para cima a vista de vocês. Pode dar um zoom para fora. Para tentar pegar um pouquinho melhor ali. Mas, é isso aqui que a gente... É o resultado que a gente chega aqui. Então, é que agora vamos renderizar. Para a gente renderizar, vamos voltar lá para o nosso storyboard inicial, tá? É bom vocês estarem com essa opção aqui ligada, nessa hora de renderizar para que ele se mantenha na câmera. Se vocês tirarem essa opção, o que vai acontecer? Ele não vai mexer na câmera. Está vendo? Vai ficar parado. Pode ser que seja o que vocês querem. Mas, aí, você precisa mostrar o seu objeto como um todo e tudo mais. Talvez aumentar a resolução. Então, vou ativar essa opção aqui. Vamos voltar aqui. Beleza. Agora, a gente vai ver aqui, então, o Publish para poder exportar. Você pode selecionar todos os storyboards. Então, ele renderizaria um atrás do outro. Ou você pode selecionar só o que você quer. O Current Storyboard. Botar o tamanho que você quer a renderização. O 1024 está bacana. Vamos dar OK. Ele vai abrir esse menuzinho. Você bota o nome que você quer. O tipo do arquivo. Felizmente, a gente só tem a VI hoje. E você pode selecionar. Salvar tanto na nuvem, que é o que eu não quero. Eu prefiro salvar no meu computador. A pasta download está aqui. Salvar. Aí, ele vai renderizar rapidinho. Porque não tem parte de iluminação. Aqui. E vai aparecer para a gente. Lá no desktop. Opa. Download. Vamos ver como é que ficou. Então, ó. Show de bola. Está aí a nossa animaçãozinha. Obviamente, a gente teria mais trabalho para fazer. Para poder deixar o lugar certinho. Mas, a gente já consegue chegar em um resultado bem bacana. Rapidamente. Por fim, uma dica final aqui. Bem legal também. Se vocês clicarem com o botão direito no storyboard. Botar Reverse. Vocês conseguem reverter a storyboard. Ou seja, desmontar. Como a gente está fazendo aqui agora. Olha que legal. Também é uma opção bacana. Que você, às vezes, não precisa modelar. Fazer toda a animação de novo. E aí, você já conheceu esse recurso? Conta aqui embaixo também nos comentários. Se você tiver alguma dúvida, também deixa aqui embaixo. Muito obrigado a todos que ficaram com a gente aqui até o final. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal. E se você quer colaborar ainda mais para o canal, considere fazer parte da Força R3D. Que é o grupo de membros do nosso canal. Muito obrigado a todos. Que a Força R3D fique com vocês. Tchau, tchau. E aí, 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 tchau.